Tem um Nintendo Switch e não gosta de jogar com o Joy-Con, igual eu, e também não está querendo gastar muito dinheiro comprando o controle Pro do seu Nintendo Switch. Então, vou te mostrar uma alternativa B muito boa, que vale realmente a pena, com um precinho bem reduzido, menos da metade do valor do controle Pro. Gostou? Então vem comigo! Fala galera, beleza? Eric Macarini com vocês para mais um vídeo. Hoje vamos falar dessa belezinha aqui, o controle da Power A, fabricado exclusivamente para a Nintendo Switch, com vários controles diferentes, tipo, tem controle do Donkey Kong, tem controle do Yoshi, tem controle do Splatoon, tem vários controles bacanas, diferenciados e personalizados para cada joguinho. É um controle bem massa, bem feito, bem robusto, te dá uma pegada bem bacana, praticamente parecido com o controle Pro do Nintendo Switch, porém, muito mais barato. O controle Pro do Nintendo Switch aqui nos Estados Unidos está saindo por 60 dólares. Se você tem grana para comprar, eu recomendo, é muito, muito, muito bom, tá? Eu gosto muito dessa pegada do controle parecido com o do Xbox. Ele é totalmente Bluetooth, totalmente Wi-Fi, você clica o botão nele, ele automaticamente já liga e já manda o sinal para o seu Nintendo Switch. Você pode jogar com o controle Pro, com o seu Nintendo Switch, simplesmente fora do dock, tá? Você não precisa colocar o Nintendo Switch no dock. Você pode jogar com o Nintendo Switch dessa forma e simplesmente usar o seu controle Pro e jogar com ele na boa. Este outro aqui é um pouquinho diferente por ele ter fio, tá? A comunicação dele é com fio, com cabo USB, então você precisa ligar ele no dock. Então o Nintendo Switch tem que estar ligado no dock e na televisão, ok? Então você não vai conseguir jogar dessa forma, igual eu estou aqui, tipo, com o Nintendo Switch ligado aqui e jogando com o controle Pro. Você clicou e ele já começa a buscar o Nintendo Switch, tá? Para ele se conectar. Este é o controle Pro, tá gente? Ele é muito bem feito, muito, muito bacana, um material resistente, um material muito bonito. Porém, ele é um pouquinho salgado, tá? Ele hoje sai na média de 60 dólares. Então eu dei uma pesquisada no Brasil, no ponto frio eu encontrei ele por quase 600 reais, 550 reais, 500 reais. Então ele é um controle bem salgado. Porque, infelizmente, a Nintendo não tem mais revendedoras no Brasil, igual tinha antigamente com o Super Nintendo, que a gente tinha a Tectoy. Hoje a Nintendo não tem mais isso, então acaba vindo todos os produtos importados dos Estados Unidos ou do Japão ou da onde vim, que eu não faço ideia da onde vim. Vou mostrar esse controlezinho bacana para vocês, vou mostrar as funcionabilidades, vou dizer a diferença dele realmente para o Pro, tá? Se ele realmente tem muita diferença. Esse daqui, aqui nos Estados Unidos, ele custa 25 dólares e lá no ponto frio, onde eu pesquisei no Brasil, ele está a 150 reais. Então é uma diferença bem boa de 500 reais para 150 reais. Outra opção que a gente tem é esse comando aqui, que a gente encaixa os dois Joy-Cons, tá? Um de cada lado, ok? Então você coloca um Joy-Con de cada lado e você tem uma pegada mais firme para você poder jogar. Então você vem e tira o Joy-Con do seu Nintendo Switch e vem aqui e encaixa eles, um de cada lado, aqui no seu controlezinho. E ele já reconhece automaticamente, você está vendo ali as luzinhas mexendo, porque ele está reconhecendo. Ok? Deixa eu ligar o meu Switch aqui. Está aí de frente para vocês. Ele está mandando eu apertar o botãozinho aqui e já estamos funcionando, ok? Podem ver ali que ele está mexendo. Então eu também curto essa parada aqui, eu gosto de jogar bastante com ele também, ok? Ele é bem legal, tem uma qualidade muito boa, um material muito bom, uma pegada bacana. Eu não consigo jogar com o Joy-Con, um em cada mão, não dou conta, infelizmente eu não dou conta. Porém, como eu tenho o Pro, eu acabo preferindo jogar com o Pro na televisão. Eu gosto de jogar o Switch na televisão. Então essas são as duas opções, assim, que são diretamente da Nintendo, ok? Então, sem mais delongas, vamos para o unboxing, vamos para o vídeo, para mostrar para vocês como que funciona essa belezinha aqui. Bora lá! Então vamos lá, vamos abrir a criança. Eu cortei já aqui para adiantar o nosso trabalho aqui no vídeo. Vamos abrir o controlezinho aqui. Primeiramente a gente já vê o cabo gigantesco, tá? Ele é um cabo USB, não é o 3.0, é o USB normal, ok? E o cabo de ponta que encaixa nele é o padrão de cabo de celular normal, ok? Que a gente tem para vários modelos de celulares do Android, ok? Três metros de cabo, um tamanho bacana, tá? Dá para você sentar bem longe da televisão e jogar, ok? Lembrando que para você conseguir jogar com esse controle, você não pode ligar esse controle no Nintendo Switch normal assim e jogar assim como se fosse um portátil, tá? Nesse sistema com esse controle aqui, você precisa colocar ele no dock e ligar na televisão para você poder jogar, ok? Eu vou mostrar daqui a pouquinho, eu vou mostrar daqui a pouquinho, ele na prática, tá? Jogando com o Nintendo Switch ligado na televisão e a gente vai testar ele tudo certinho para ver se realmente ele é bacana. Também nas laterais, ó, ele vem parecendo uma sacolinha aqui dentro. Mais nada dentro da caixa, vou deixar a caixa aqui do lado. Aqui o nosso controller com um manualzinho de instrução, tá? Para você ler e ver, ó, aqui ele já mostra você ligando o cabo USB nele e ligando no dock do Nintendo Switch, tá vendo? Ligando no dock do Nintendo Switch e ligando o cabo nele para você poder fazer com que ele funcione, ok? O que mais? Só isso. Não mais nada de importante. Então, vamos lá. Uau, meu. Que massa. Olha que controle mais lindo, cara. Muito legal. E o mais bacana, que nem eu falei, é para... Você pode colecionar. Ele tem do Splatoon, ele tem do Donkey Kong, ele tem... Nossa, ele tem vários, vários controles legais. De vez em quando eu mostro no meu Stories no Instagram, tá? Quem não está seguindo, segue aí meu Instagram, está na tela. E de vez em quando eu mostro alguns modelos dele lá, tá? E... Ó, eu já estou gostando aqui da pegada, tá? Tem a pegada aqui, os botões aqui da frente. Muito bom, tá? A pegada dele é resistente, não é um controle de plástico, um controle vagabundo, tá? Ele tem todas as funcionabilidades aqui, de voltar para casinha, nananá. Agora, uma coisa que ele não tem, que o controle Pro tem, tá? O controle Pro é bem mais pesado, tá? Bem mais pesado. Você segurar o controle Pro, você sente que ele é mais... Ele é mais resistente, ele é mais forte, ele é mais robusto do que esse controle aqui. Lógico. Como eu disse, esse controle aqui, ele custa 500 reais. Esse aqui custa 150 reais. Aqui nos Estados Unidos, 25 dólares o do Mario e 60 dólares o Pro. Ok? Então, dá uma diferença bem boa em termos de valores. Aqui vem... Ele não tem o sistema de vibração, tá? Que o Pro tem. Então, você não consegue sentir se alguma coisa vai vibrar no jogo e tudo mais. Então, aquele movimento, aquele sistema de vibração, você não vai ter nesse controle aqui. Porém, ele tá bem bacana mesmo, cara. Acho que pelo valor, ele realmente vale a pena para você poder jogar na televisão. E olha só, ele tá muito bonito, cara. Muito bonito mesmo, olha. Os detalhes do Mario. Caraca, gostei mesmo. Os botões. E aí, aqui tem um negócio bem bacana. Na parte que você encaixa aqui, ó. Ele veio com... Deixa eu tentar mostrar aqui para vocês. Podem ver aqui, ó. Que ele tem uma... Uma travinha, sabe? Um negocinho mais levantadinho, assim. Que é onde tem aqui no cabo também. Pode ver aqui no cabo. Tá vendo ali? No cabo, ele tem um buraquinho. Uma fresta aqui, ó. Que a hora que você encaixa o controle aqui dentro. Entendeu? Você vem aqui, encaixa o controle aqui. Ele não fica balançando, sabe? Ele não fica aquele controle. Ele é um buraco. Então, você enfia o controle. E ele encaixa realmente aqui dentro. E não fica tremendo na hora que você for jogar. Então, tipo, não dá... Você está com o controle aqui, fazendo o movimento. E com o tempo, o cabo vai desencaixando, vai desencaixando. E você fica... Você acaba ficando na mão e não consegue jogar. Tá? Então, não tem esse problema. Ele é bem resistente. Tanto para encaixar, quanto para tirar. Uma coisa que eu odeio no Nintendo Switch. Nesses Joy-Cons. É o D-Pad. Essa parte aqui, ó. Que é os botões do Nintendo Switch. Eles são horríveis. Principalmente para jogo de luta. É praticamente impossível você jogar aqui. Porque eu gosto de jogar jogo de luta aqui. Não consigo jogar jogo de luta no analógico. E muitos jogos eu gosto de jogar aqui no D-Pad. E o do Nintendo Switch é ridiculamente ruim. Que seria as setinhas, né? Ele é ridiculamente ruim. Foi um dos motivos que eu optei em comprar o Pro. O Pro chega a ser, chega a ser duro aqui de você mexer. E ele é muito resistente. Muito, muito bom. E esse aqui eu também gostei da resistência dele. Ó, tá muito, muito bem feito aqui essa parte. Gostei mesmo. Tanto dos analógicos, quanto do D-Pad aqui. Para você poder jogar. Os botões também estão muito bem. Muito bem feitos. É um material bacana. Eu acho que vale, galera. O investimento aí. Para quem gosta de jogar na televisão. Não ficar sofrendo com os Joy-Cons do Switch. E não precisar jogar 500 num Pro. Eu vou ligar na televisão. Tá? Para a gente poder controlar ele. E ver realmente se ele tem essa precisão. Se ele não tem nenhum delay. Se ele não tem nada por ser por cabo. Não sei. Beleza? Então bora para a televisão. Ok, pessoal. Já estamos aqui ligados na televisão. Tá? Já estou usando o controle. Ok? Está aqui na minha mão. Pode ver que o cabo já está aqui. Já conectei o cabo no dock. Que está ali embaixo. Ok? Então o controle já está aqui. E funcionando. Como vocês podem ver. O controle já está aqui. Já está funcionando. Ok? Ok, pessoal. Então eu vou dar o play aqui no malho. Ok? Vocês podem ver que o controle já está funcionando. Ok? Vou deixar a minha mão aqui para vocês verem os movimentos. Ok? Eu deixei a luz bem baixa para a gente poder ver realmente a televisão. Tá? E não ficar concentrado no controle. Porque o controle a gente já mostrou para vocês. O material e tudo mais. Ok? Então vamos dar um play aqui no Mario. Ok? Vamos escolher a minha conta aqui. Para quem acha que o fio é um problema. Aí não sei galera o que dá para fazer. Entendeu? Porque realmente é um tipo assim. É um custo-benefício. Ok? Esse controle. Tem uma pegada bacana. Não parece ser do material ruim. Então para quem não gosta de fio, infelizmente tem que morrer em um controle pro. Se realmente quer ter essa pegada para poder jogar. Aí não tem para onde correr. Ok? Vamos lá. O controle está aqui. Ok? Vamos continuar de onde eu estava. Eu estou no... Eu já zerei ele. Tá? Então a gente está só brincando. Bowser Moon Wedding. Vou deixar o fiozão aqui aparecendo para vocês verem. Então estamos aqui com o Mario. Tchan-não. Vamos ver aqui. Cara. Top velho. Top mesmo. Seria tipo um ótimo custo-benefício. Esse Mario é da hora. Olha só isso. Tudo funcionando perfeitamente. Todos os botões funcionando perfeitamente. Não tem delay nenhum. Aqui você apertou o Mario. Pula. Estou sentindo a mesma pegada do... Mesma pegada do Pro. Tipo assim. Não tem necessidade nenhuma de você comprar um controle Pro. Se você tem esse controle aqui. Como eu disse. A menos que você queira gastar mais grana. Mas. Na minha opinião. Não tem necessidade nenhuma. Nenhuma mesmo. Não achei que eu fosse curtir tanto. Eu estava meio que... Que achando que não iria ser... Não iria ser isso tudo. Não coloquei em placa de captura nem nada. Coloquei direto na televisão. Para vocês não terem delay. Não tem nada. Realmente o que está aparecendo aí. É o que eu estou jogando. Isto aí. Vamos ver o botão aqui de volta para... Ótimo. De voltar para o menu. O botão funcionando perfeitamente. O botão de fotografia também funcionando perfeitamente. O botão de start funcionando perfeitamente. E o botão de select. Que seria o menos. No nosso controle. Para mostrar o mapa. Também funcionando perfeitamente. Então é isso aí galera. Esse é um controle com custo-benefício muito bom. Fiz uma pequena análise aí. Para mostrar para vocês. Como que é o controle. Muita gente tem dúvida de comprar. Ou não comprar o controle. Ou investir uma grana maior no controle Pro. Eu realmente se eu não tivesse o Pro. E quisesse poupar uma grana legal. Eu compraria este controle. Gostei muito. O fio não seria um problema para mim. Se eu quisesse poupar dinheiro. Acho que é de boa valia. Acho que o controle está muito bem feito. E eu acho que agradará a todo mundo. Até porque tem uns desenhos bem bacanas. E a galera que está com a grana sobrando aí. Dá para fazer uma coleção bacana com esses controles. Você tem um filho. Você pode comprar um do Luigi. Um do Yoshi. Do Donkey Kong. O que vocês quiserem comprar. Tem vários modelos legais. E não é tipo plástico puro. É um material bem legal. Então eu aconselho. Para quem quiser poupar dinheiro. Compra. Que vale a pena. Galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou. Deixe o seu joinha aí. Que ajuda a gente a crescer o canal. E estamos começando o canal agora. A gente mora aqui na terra do tio Sam. E vamos tentar trazer bastante novidades para vocês. Do mundo nerd aqui dos Estados Unidos. A parte geek. A parte que mostra um pouco de gibis. De revistas. Aqui é um país assim moderno. Mas eles gostam de manter a tradição. Sabe? De papel. De revistas. De gibis e tudo mais. E tem bastante lojas legais aqui. A gente vai visitar bastante lojas. E tentar trazer para vocês um conteúdo. Um pouco diferente do tradicional. Vamos ter gameplays também no canal. Porque muita gente está me pedindo. Porque eu não faço gameplay. Provavelmente eu vou começar a fazer gameplay a partir do mês que vem. Com Days Gone. Porque eu estou muito ansioso pelo game. Já fiz a pré-order do boneco. Da edição de colecionador. Vou trazer aqui para vocês. Vou abrir. Vou mostrar. E vou fazer gameplay dele também. Também estou bem ansioso pelo novo Mortal Kombat. Estou na dúvida aí. Tentando criar coragem para comprar o busto. O boneco de colecionador dele. Que aqui está 300 dólares. Está uma facadinha. E vamos ver. Se a gente cria coragem aí. Compra o Mortal Kombat. Se eu comprar. Vou trazer. Vou mostrar para vocês. Tamo junto galera. E vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!